É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela É que eu me joguei pro Mandela Parado no bailão Parado no bailão Parado no bailão Parado no bailão